Quatro pessoas são executadas em dois ataques na zona norte de São Paulo. Maior chacina dos últimos 18 anos em Porto Alegre deixa sete mortos. Cinco homens e duas mulheres, uma delas grávida de oito meses, morreram no local. Moradores relatam mais de quatro horas de tiroteio em favela do Rio. Homem é assassinado na frente da família, na grande São Paulo. O motivo pode ter sido uma briga de trânsito. Treze pessoas morrem em naufrágio de barco turístico nos Estados Unidos. Ex-governador de Mato Grosso do Sul é preso por suspeita de desvio de dinheiro público. PDT oficializa a candidatura de Ciro Gomes à presidência. Marca de luxo queima mais de 140 milhões de reais em roupas, perfumes e acessórios. Na lógica desse mercado de luxo, seus produtos devem circular apenas no restrito grupo de alto poder aquisitivo. Neymar vai ao primeiro evento público depois da Copa e brinca com a fama de Caicai. Eu não posso chegar para o adversário e falar assim, meu amor, licença, que eu quero fazer um gol. Eu não posso. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Um homem foi assassinado em plena luz do dia quando chegava em casa com a família na grande São Paulo. A polícia investiga se a motivação do crime teria sido uma briga de trânsito que aconteceu no último domingo. Um empresário foi assassinado com 13 tiros dentro do carro em Manaus. Ele conseguiu deixar o filho na casa da ex-mulher ao perceber que estava sendo seguido. Em instantes, moradores de Vila Isabel, no Rio, ficam no meio do fogo cruzado durante tiroteio. Advogado grava presidente americano discutindo pagamento para ex-modelo da Playboy. Não perca, é já já. No Rio de Janeiro, um tiroteio entre traficantes assustou moradores de Vila Isabel, na zona norte da cidade. O confronto começou quando um bando tentou invadir outra comunidade dominada por um grupo rival. 14 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, depois de serem esfaqueadas num ônibus no norte. A seguir, o governo reduz a estimativa de crescimento da economia para este ano. Transferidos para presídio, médico e mãe que fizeram cirurgia estética que acabou em morte. Você não pode perder, a gente volta já já. Foram transferidos hoje para o presídio de Tremember, no interior de São Paulo, os três acusados de matar a menina Vitória Gabriele, de 12 anos. A polícia abriu um novo inquérito para descobrir o mandante do crime. O médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, e a mãe dele foram ouvidos novamente pela polícia do Rio para esclarecer contradições nos depoimentos dados logo após a prisão. Depois, eles foram transferidos para um presídio. Os dois são suspeitos da morte da bancária Lilian Calisto, depois de um procedimento estético. Quatro pessoas foram assassinadas e quatro ficaram feridas esta madrugada em dois ataques na periferia de São Paulo. Ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança Pública ainda não sabe o que motivou as execuções. Em Porto Alegre, uma chacina deixou sete mortos. Cinco mulheres, aliás, cinco homens e duas mulheres, uma delas grávida. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O fim da licitação para o funcionamento de bloqueadores de celulares pode ter facilitado a fuga de 20 presos em Goiás. O uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito, atrás apenas do excesso de velocidade e da embriaguez. E o número de multas cresce a cada ano. Mercado de trabalho estagnado, inflação subindo e a economia desacelerando. É o que mostram os números divulgados hoje por diferentes órgãos do governo. Sem amarrar alianças e sem um nome para a vaga de vice, Ciro Gomes se lançou hoje candidato à presidência da República pelo PDT. A convenção do partido aconteceu em Brasília. O PSTU e o PSC também fizeram convenções e definiram seus candidatos à presidência. O ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB, e o filho dele, André Putinelli Jr., foram presos hoje pela Polícia Federal. Eles são investigados por corrupção. Dezessete pessoas morreram no naufrágio de um barco turístico em um lago no Missouri, região centro-oeste dos Estados Unidos. Nove vítimas eram da mesma família. O acidente aconteceu durante uma tempestade. Uma frente fria chega ao sul do país e provoca pancadas de chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e faz a temperatura despencar. O dia começa com mínima de 8 graus em Porto Alegre, 16 em Campo Grande. À tarde, o frio persiste na capital gaúcha com máxima de 15 graus. Na maior parte do país ainda faz calor e os termômetros marcam 34 graus em Teresina. Na capital paulista, o tempo começa a mudar. O céu fica nublado e a qualidade do ar melhora. Máxima de 27 graus. No domingo, deve chover fraco após mais de um mês de estiagem. A temperatura cai e a máxima não passa dos 24 graus. O mercado de luxo sofreu um forte abalo após a mídia britânica revelar que marcas famosas queimam roupas e acessórios simplesmente para não popularizar os produtos. E agora o futebol. O atacante Vinícius Júnior, revelado pelo Flamengo, foi apresentado hoje como novo reforço do Real Madrid. E duas semanas depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Raquel, o Neymar finalmente falou. É, com o bom humor de sempre, o jogador rebateu as críticas e disse que o maior sonho dele ainda é conquistar um Mundial pela seleção. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.